Lista de seriados antigos exibidos na sessão Aventura nos anos 80 e 90. Época boa essa que faz falta para a juventude de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luz Câmera São. Relembraremos um dos programas mais importantes dos anos 80 e 90, para crianças e adolescentes dessa época, a sessão Recordar é Viver. Vocês gostaram do tema? Peço que deixem um like e a inscrição que ajuda muito. E agora bora para o vídeo ao longo dos anos. A Globo tentou emplacar vários programas às 17 horas, mas nenhum sobreviveu muito tempo. Séries, novelas, desenhos, game shows humorísticos, tudo foi testado. Mas a emissora não conseguiu fazer com que mais pessoas se sentassem e ligassem a transmissão vertical nesse horário durante os anos 80 e início dos 90. principalmente durante as férias escolares e a sessão Aventura, que começava às 16h45. A cada dia da semana uma série diferente era exibida a grandes sucessos internacionais, passaram pela sessão entre eles. A Ilha da Fantasia, as Panteras à Mulher Bionica, Duro na Queda Magno, Profissão, Perigo de Fleche, Barrados no Baile, Mel Wons e S.O.S., Malibu era época também. Nacionais foram exibidos também ao caso de Armação Ilimitada, que entrou na Faixa Vespertina em 1988 e de carga pesada, claro que os enlatados continuavam tendo seu espaço naqueles anos. A criançada não perdia os episódios de Curto Circuito Jogo Duplo, Faro Fino, Passe de Mágica ou Pequeno Mestre é Bom Pessoal. Esse foi o Recordar de hoje, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos, e até o próximo vídeo, tchau! No Tunel do Tempo do Nosso, Luz Câmera, ação!